Sorriso saudável, corpo feliz, descubra como a saúde bucal afeta seu bem-estar geral. A saúde bucal é frequentemente subestimada, mas desempenha um papel crucial no bem-estar geral. Conforme a dentista Camila Aparecida Grupo de Andrade, manter uma boa higiene oral não só previne problemas dentários, mas também pode ter um impacto significativo na saúde de todo o corpo. Neste vídeo exploraremos a importância da saúde bucal e como ela está interligada com o bem-estar geral. A saúde bucal está diretamente ligada à saúde do corpo. Infecções na boca, como a gengivite e a periodontite, podem liberar bactérias na corrente sanguínea, causando inflamações em outras partes do corpo. Estudos mostram que doenças periodontais estão associadas a condições crônicas como diabetes, doenças cardíacas e até mesmo complicações na gravidez. A má higiene bucal pode levar a uma série de problemas, desde cáries e mau-álito até doenças mais graves. As cáries são causadas pelo acúmulo de placa bacteriana nos dentes, que produz ácidos que corroem o esmalte dental. Se não tratadas, as cáries podem evoluir para infecções mais sérias, como abscessos dentários. Manter uma boa saúde bucal é simples e envolve práticas diárias de higiene. Escovar os dentes pelo menos duas vezes ao dia com um creme dental com flúor é essencial para remover a placa bacteriana e prevenir cáries. Conforme Camila Aparecida Grupo de Andrade, uma dentista especialista, o uso do fio dental diariamente ajuda a remover resíduos de alimentos e placa que a escovação não alcança. A saúde bucal é um componente vital do bem-estar geral. Problemas bucais podem ter repercussões em todo o corpo, afetando a saúde física e emocional. Portanto, segundo Camila Aparecida Grupo de Andrade, é crucial adotar práticas de higiene bucal adequadas e fazer visitas regulares ao dentista. Investir na saúde bucal é investir na saúde de todo o corpo, garantindo uma vida mais saudável e feliz.